Salve, salve, galerinha! Estamos começando mais uma edição do nosso Onda Esporte ao vivo e direto do nosso estúdio multiplataforma na sua segunda-feira, hoje, 22 de agosto de 2022. Vamos juntos, a partir de agora, saber o que rolou aí na rodada do final de semana aí do esporte e várias outras modalidades. Dou o meu muito boa tarde a você, Roseli Amorim, e também a você, Marisol. Boa tarde, meninas! Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Mara. Boa tarde pra você aí do outro lado. Que bom estar aqui com vocês. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, Gabs. Boa tarde pra vocês aí do outro lado, galera. E aí, estão aquecidos já pra falar sobre esportes? É isso mesmo. Estamos daquele jeito, viu? Na energia da segunda-feira. E vamos começar falando aqui do Cruzeiro, que foi até Porto Alegre, né, Roseli? Isso mesmo, Gabriel. Ontem, domingo, o Cruzeiro foi até Porto Alegre para enfrentar o Grêmio pela 25ª rodada do Brasileirão Série B. Dois adversários diretos na luta, não só do acesso, mas também do título do campeonato. Com a arena do Grêmio lotada, quem saiu na frente foi a Raposa. Luvanor recebeu o lançamento entre os zagueiros em posição legal, saiu na cara do gol e chutou. A bola ainda bateu na mão do goleiro Breno, mas não o suficiente para evitar o primeiro gol da partida, aos 17 minutos de jogo. No finalzinho do primeiro tempo, nos acréscimos, em escanteio, Diego Souza subiu sozinho na marca do pênalti e cabeceou para o gol, empatando a partida. Na volta do intervalo, com um minuto de jogo, o Grêmio virou em troca de passes pela esquerda. Cruzamento para a área e Bitello cabeceou mais uma vez um jogador do time gaúcho sem marcação na área para fazer o 2x1. O Cruzeiro manteve um pouco mais de posse de bola, porém o Grêmio chegava com mais perigo no ataque, até que em bola, alçada da defesa do Clube Celeste para a área, o zagueiro e o goleiro do Tricolor se atrapalharam, disputando a bola entre os dois, e sobrou na pequena área para Rafa Silva empatar de novo a partida, aos 28 minutos do segundo tempo. Logo depois, o Grêmio ainda chutou uma bola no travessão, mas terminou assim 2x2. O Cruzeiro continua com ótima vantagem na liderança, são 54 pontos contra 44 do Bahia em segundo e também 44 do próprio Grêmio, que vem em terceiro. O próximo jogo do time Celeste é nesta sexta-feira, às 21h30 contra o Náutico. Cruzeirão! Foi um jogaço esse jogo, foi um jogão, viu, Roseli? Com direito a 4 gols na partida, tendo em vista que o Cruzeiro abriu o marcador aí com 1x0, depois o Grêmio veio a virar esse jogo, até pensei, falei, nossa, agora o Grêmio vai retrancar a parada, e aí, meu amigo, nós vamos tomar essa daí, né? O Cruzeirão não vai aguentar. Mas aguentou, né? Mas aí acabou empatando o jogo, teve essa oportunidade aí, né, de empatar, e show de bola, cara. Esse empate aí dá um pontinho ali para o Cruzeiro, né? Foi lá no Botaleco para garantir um pontinho, né? Mas tá valendo, cara. Mas dá um alívio também na hora que você vê, assim, o outro time virou, e você torcendo para o time, quando faz um golzinho ali, você fala, ufa, melhor empate da vida. É isso aí. É isso aí. Enquanto os jogadores fazem bonito aí no campo, viu, Gabriel? O técnico do Cruzeiro, Paulo Pesolano, foi expulso mais uma vez. Vamos falar, viu? Você lembra, né, Mari? Ele falou que não ia acontecer novamente. Pois é. Ele não se aguenta, não se aguenta ali, viu? O treinador, que será julgado em dois casos de expulsões essa semana, havia prometido que não seria mais advertido pelos árbitros. Mas ontem, no jogo contra o Grêmio, o comandante recebeu o primeiro amarelo ainda no primeiro tempo. De acordo com o árbitro Braulio da Silva, Machado, na súmula, o uruguaio recebeu o primeiro cartão por, abre aspas, reclamar e protestar de forma ostensiva e ofensiva contra a arbitragem. Fecha aspas. Já o segundo amarelo, que resultou na expulsão, foi aos 25 minutos do segundo tempo, no momento em que o placar ainda era 2 a 1 para o Grêmio e na súmula foi justificado como, abre aspas, persistir em protestar de forma exaltada com gestos socando o ar. Fecha aspas. Depois da partida, o técnico cruzeirense se defendeu. Segundo ele, abre aspas, tá de sacanagem, eu não falei nada pra ele, a sorte é que tenho tudo gravado, tenho tudo aqui. Fecha aspas, disse ele, apontando para um gravador que usava por baixo do casaco. O árbitro Braulio também informou na súmula da partida, que teve que interromper o jogo duas vezes no primeiro tempo, por causa de brigas entre os próprios torcedores do Grêmio, mas que os culpados foram identificados e retirados do estádio. Inclusive, o juizado do torcedor decidiu por suspender quatro torcidas organizadas do Grêmio e interditar o setor norte da Arena por 90 dias. Não tem como ser diferente, né? Ele não precisa ficar carregando o gravador, porque tá todas as partidas, tem um milhão de câmeras lá, todo mundo vê o que acontece. É. Entendeu? Todo mundo sabe. Se você puxar qualquer canal de esporte, aí eu tenho certeza que eles têm imagens disso. Não precisa ficar usando em outra pessoa que já sai pra gravar, ela, né? Ele tá dando muito mau exemplo, gente. Ele não pode isso. Ele é um técnico. É muito feio, né? Não, ele tem que ser um exemplo. Porque o juiz ali, quem manda na partida é o juiz, então tem que haver um respeito. Então, se ele quer mandar, vai lá ser árbitro. Deixa de ser técnico e vai ser árbitro. Infelizmente, o respeito hoje em dia tá muito difícil pra se ter. É, o danado é o seguinte, velho, se ele toma esse tipo de conduta todas as vezes, a equipe de arbitragem, eles não vão medir esforços ali pra logo dar um cartão amarelo, um segundo amarelo e logo um segundo vermelho, porque já acostuma com o jeito temperamental aí do Pesolano. Então, eu acho que ele devia colocar a cabeça ali em ordem. O time tá indo pra primeira divisão agora. Tem tudo pra ir pra primeira divisão aí o mais rapidamente possível e ganhar esse campeonato também. Então, eu acho que não tem porquê ficar nessa viagem aí não, viu, Pesolano? Bota a cabeça no lugar e bora lá, queridão. Fica ali ao lado do campo porque o time precisa de você ainda, viu? E o que você falou aí, os árbitros vão marcá-lo. Porque, olha, esse segundo cartão, por exemplo, persistir em protestar de forma exaltada com gestos socando ar, isso aí não seria um motivo pra expulsão. Ele não tava atacando ninguém ali, a não ser o ar. O cara fica marcado, né? Fica marcado. Fica marcado. A equipe de arbitragem já fica de olho nele ali. Fala, ó, se fizer qualquer coisinha, já taga nele um amarelo e depois o outro amarelo e um vermelho pra ir ali direto pro chuveiro, como se diz. É, e isso faz falta pros jogadores, com certeza. Faz muita falta porque ninguém vai treinar ali como ele, né? Ninguém vai treinar, ninguém vai representar ali na beira do campo como ele. Pra fazer as substituições corretas, né? Pra ser criterioso ali, pra dar uma ideia pros jogadores dentro ali do campo e tudo mais. Então é isso aí. E tem mais uma coisa ainda, né? Se o time tá indo bem e ele já é destemperado desse jeito, você imagina se tivesse indo mal? Ué, gente, não pode não. Mas vamos falar de coisa boa, então. Ainda falando do Cruzeiro. Então, continuando falando do Cruzeiro, tivemos novidades na equipe Celeste ontem, tivemos estreia, né? Sim, estreia. Quem estreou nessa partida foi o Lincoln, viu, Gabriel? O atacante que veio de empréstimo do Japão analisou sua primeira partida com a camisa do Cruzeiro após substituir Luvanor. É, abre aspas, muito feliz de ter voltado. Entrei por poucos minutos, não tive nenhuma chance de gol, mas o importante aqui foi o resultado. A equipe do Grêmio é muito qualificada. Jogamos pra vencer, mas saímos com o empate. Tô muito feliz de voltar e muito feliz pela estreia. Fecha aspas. Se por um lado o Lincoln elogiou o time gaúcho, pelo outro, Diego Souza, autor do primeiro gol do Tricolor, elogiou o Cruzeiro. Abre aspas. O Brasil viu esse jogo hoje e a gente treinou com certeza com muito mais brilho, muito mais gana, porque a gente sabia que era um combate grande. Todos os jogos são importantes, mas é nesse que você mostra a sua grandeza, seu pedigree. Fecha aspas. Lucas Leiva, volante do time gaúcho, também elogiou o líder isolado do campeonato. Abre aspas. O Cruzeiro é muito bem montado e impôs muita dificuldade pra gente. Não é à toa que está em primeiro no campeonato. Fecha aspas. Aí, ó, muitos elogios para o time e, em compensação, o treinador dando aí esse vexame. O Dinho mandou uma mensagem aqui pra gente, ele tem uma opinião um pouquinho diferente da gente aqui, ó. Ele falou assim, ó, que estão de marcação com ele por não ser brasileiro, do mesmo jeito que com o Abel Ferreira do Palmeiras. Aí ele falou assim, o próprio Roger do Grêmio reclamou pior que o Pesolano e não tomou nenhum cartão. É. Opinião do nosso ouvinte aqui, né? É isso mesmo. Muito bem, Roselia Morim. E falando dessa estreia aí, esse rapazão chegou, vai entrar naquele ritmo que eu tinha falado pra vocês, no ritmo de jogo ainda, afinal de contas, tava jogando no Japão e lá eles têm um estilo diferente ali de treinamento. Agora o cara vai encaixar ali no time celeste, depois que já tiver tudo ok aí, garanto que será mais um jogador pra somar muito aí para o timaço aí, para o nosso querido cruzeirão cabuloso, viu, Roselia? Pelo menos ele tá feliz, né, com a sua estreia e aí, quem sabe, vai aí poupa quebrar, né, Mário? É verdade. É só ter a chance aí, a oportunidade de marcar que com certeza ele vai com tudo pra fazer um golzinho aí para o cruzeiro. É, pra estrear também ali, né, estrear as quatro, a rede ali, como se diz, balançar a rede e estrear com, né, ou também fazendo gols, que é o mais importante, que o jogador assim, igual ele, gosta de fazer gol, viu, Roseli? E aí é sensacional, espetacular pra ele aí, voltando ao Brasil. Vamos falar do Galão. Vamos falar do Galão da Massa. O Daniel não tá muito satisfeito com o Galão, não, viu? Olha, o Atlético jogou no sábado, viu, Mari, contra o Goiás em casa, no Mineirão. A partida foi complicada para os mineiros, mais um tropeço depois da volta do multicampeão Kuka como técnico. O Galo tem o domínio completo da partida, foram 73% de posse de bola contra 23% do Goiás, 28 finalizações contra 5% do visitante, 7 escanteios contra nenhum do time goiano, mas mesmo assim, foi derrotado dentro de casa mais uma vez. O gol foi aos 6 minutos do segundo tempo. O goleiro do Goiás tentou a ligação direta para o ataque. Na disputa pela bola na Interma diária, Mariano cabeceia fraco e para trás. Mas Maurício toma a frente do lateral atleticano e já toca para o meio da área, quando Pedro Raul chega para chutar para as redes, sem dificuldades, com Everson fora do gol. Depois do gol, o jogo continuou a mesma coisa. Atlético atacando, criando chances, mas sem conseguir marcar. Depois do apito final, a torcida, que sempre apoia o time, perdeu a paciência e vaiou a equipe. Essa foi a quinta partida seguida como mandante sem vitória. Fato que não acontecia com o galo desde 2017. A próxima partida será o clássico contra o América no próximo domingo, às 16h, no Independência, em Belo Horizonte. Com a derrota, o Atlético se mantém na sétima posição do campeonato, com 35 pontos e agora tem 0,25% de chance de título e 11% de chance de terminar o campeonato no G4, segundo aí o Departamento de Matemática da UFMG. E aí? Falar o quê? É, né? O galo jogou muito mais do que o Goiás. Isso daí é fato, velho. Não adianta jogar, tem que marcar. Então, agora o que ficou faltando para o galo mesmo foi o gol, né, cara? Devia ter, óbvio, 73% a 23% de bola. O Goiás foi lá e aproveitou e falou, ah, você quer saber do negócio? Estou com 23% aqui, mas vou fazer um gol, né? O que faltou para o Atlético Mineiro. O negócio do futebol é esse, né, gente? Pode ser um único lance que vai mudar a partida toda. É segundos ali. Porque quem não faz, leva. Geralmente. Quem não faz, leva. Então tem que fazer, não adianta atacar. Pressionar, pressionar. Aí, ó, foram 28 finalizações contra 5 do visitante do Goiás. E aí? E a torcida ficou brava, né? Também vai o time. Alguns torcedores postaram no Twitter, né, xingando lá o Hulk e tudo mais. Outras pessoas falaram, não, calma, não é assim, né? E aí a torcida já vai perdendo a paciência ali. E eu acho que tem alguns jogadores no galo ali que tem que se empenhar mais, sabe? Abraçar mais a causa. Eu sei que é doloroso, é triste você ser desclassificado aí de campeonatos igual o galo foi desclassificado. Mas tem que continuar dando a raça, dando sangue ali, né? A torcida tem feito a parte dela, né? Pois é. Isso daí eles não podem falar nada. Porque a torcida tá indo, apoia o time, viaja, vai pra todo lugar que o galo joga. Tá sempre cheio. O atleticano tá sempre ali marcando presença. Mas dentro de campo também a presença precisa ser um pouco mais eficaz, né? É isso aí. Agora aproveitar esses 11% de chance de terminar o campeonato aí no G4 e fazer bonita as próximas partidas. Por favor, né, galo? Me dê uma alegria. Ajuda aí, porque olha, a gente começou com essa porcentagem e tava bem maior, né? Tava bem maior. Poxa vida. E aí fala, não, mas vamos aproveitar esses 15%. Não, mas vamos aproveitar esses 12%. Agora vai nos 11%. Poxa. É, e tendo em vista que ainda fica pior o sentimento pra torcida, porque o time jogou melhor. O time jogou melhor. Dá uma coisa de injustiça, né? Poxa, cara, o time jogou pra caramba, né? Aí acaba tomando um a zero aí. Nossa, cara, 73% a 23% aí que fica mais, que dói mais aí na torcida. A gente entende perfeitamente, né? Os torcedores atleticanos aí. Ainda bem que você entende. Então, mas a qualidade do Hulk já foi provada. O Hulk tá lá na frente, né? Tanto no passado, quanto no começo dessa temporada. Porém, o atacante vive sua pior fase desde que voltou para o futebol brasileiro. São 15 jogos, sem marcar com a bola rolando, somente em pênaltis. No jogo do sábado, o Hulk foi substituído aos 34 minutos do segundo tempo e recebeu vaias da torcida. O Hulk tem péssimo número de precisão de passes, cerca de 70%, e perde muito a bola. Foram 19 vezes contra o Goiás. O Hulk postou em seus stories no Instagram um vídeo andando com o pai falando sobre a sua situação. Abre aspas. Eu e meu pai estamos aqui falando sobre futebol. É o preço que a gente paga, né? Quando se ganha, está tudo tranquilo. Quando se perde, a gente está aqui. Poderia estar em um restaurante com a família, aproveitando a folga. Mas estamos aqui, em casa, com a princesa Zaya. É a vida. Só agradecer a Deus por tudo, que ele é bom demais. Seguimos na fé e trabalhando, porque Deus está no comando. Fecha aspas. É. Depois do jogo, no último sábado, o Cuca, em entrevista, defendeu o atacante. Abre aspas. Ele é importante demais para nós. Foi ano passado e continua sendo. A gente tem que passar essa confiança para ele. Não é com palavras, é com trabalho. Como todo jogador, existem dias que não vai bem. Existem os companheiros para substituir ele, como foi no último jogo e hoje. Mas a tendência é que ele venha a recuperar seu bom futebol e nos ajude, como ajudou no ano passado. Fecha aspas. E o Hulk também falou, depois do jogo, sobre a má fase. Abre aspas. Ninguém consegue explicar. Futebol é isso. Quando está nessa fase, tem que procurar focar, trabalhar. Porque depois as coisas começam a acontecer positivo. Depois o gol começa a aparecer e a gente vai aproveitar as chances melhor. Fecha aspas. Poxa. É, a folga seria então para ele treinar, né? Porque está de folga, mas não está fazendo o gol. E aí? Então vamos fazer gol, amigo. Pois é, é verdade. Vamos treinar. Tem que ir para restaurante mesmo, não. E nem devia estar em casa. Devia estar lá no campo treinando. Tendo um contato maior com a bola aí para finalizar. O que adianta? Mas eu acho que na cabeça do jogador, quando ele está acostumado a ser um jogador que faz a diferença e que a torcida deposita nele muita esperança e ele começa a ir mal, é um trabalho mais psicológico do que físico. Porque a tendência do cara é já entrar em campo falando, ai meu Deus do céu, hoje eu preciso dar resultado. Hoje eu preciso, e essa cobrança dele mesmo, talvez não deixe ele desempenhar o bom futebol assim como ele é capaz. Então eu acho que tem que ter uma parte bem psicológica, bem forte no Hulk em si. Bem trabalhada. Porque não é fácil. Você ser a principal pessoa, vamos dizer assim, hoje em dia se você fala do galo, vem o Hulk na sua cabeça na hora. Então ele é a cara do time, né? Quando você tem uma responsabilidade desse tamanho e não consegue ir tão bem assim como todo mundo espera, como a expectativa é muito grande, eu imagino que para ele tenha sido muito difícil, esteja sendo muito difícil, na verdade, também. É o que o Cuca falou aí, né? E assim, pedindo uma confiança para passar para ele aí, mas não adianta. O que ele falou não é com palavras, é com trabalho. Então ele tem que trabalhar, gente. Dá uma passadinha lá no Palmeiras, passa uma semana com a psicóloga deles. Não é? E treinar um pouco mais e trabalhar esse psicológico aí. Não, tem que trabalhar assim. Para poder fazer bonito e depois não achar ruim de ter que ficar em casa na folga para não ser criticado aí na rua. É verdade. É isso aí. Vamos fazer um intervalo comercial rapidinho aqui e a gente volta falando do Cuca, pode ser, Rosirinha? Vamos sim. É isso aí. Intervalo comercial rápido para você que acompanha a gente tanto no rádio quanto aqui através das nossas plataformas MapTV, LinkTV Brasil e o site da sua. Muito bem. Estamos de volta com o nosso Onda Esporte aqui, destacando para você várias modalidades do esporte na sua. Bora, 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 bora. Continuamos aqui falando do Galão da Massa, Roseli. É, o Gabriel, o Cuca tem seis jogos depois de voltar para o Galo. São três derrotas, dois empates e apenas uma vitória. Um aproveitamento de 27%, além da eliminação na Libertadores. O treinador sabe do mau momento e falou sobre isso na última entrevista. Abre aspas. É uma sequência de um momento que vem se alastrando. O time vem de duas eliminações bem doloridas. Isso abate o jogador, abate o torcedor, abate todo mundo e você perde a natureza dos fatos que você fazia. O que você fazia era fácil, com naturalidade. A confiança vai diminuindo. Você tem que ter a confiança de poder errar. Uma, duas, três jogadas como acontecia antes e acontece. Não adianta passar a mão na cabeça e dizer que está tudo bem porque não está. É trabalhar um pouco mais que você pode melhorar, tem que melhorar. Fecha aspas. Então é isso, é o que a gente espera, viu, Cuca? Ansiosos. É isso aí, ó. Nosso ouvinte aqui, o Aldomir, mandou uma mensagem falando assim, ó. Não adianta o Galo jogar bem. Se não marcar pênalti para o Hulk, o Galo não ganha de jeito nenhum. Está sacaneando. É, ó, meu querido Cuca, o famoso Alex Steevon. Ah, o Tietchan falou. Recebi uma ligação do Cuca uma vez e ele me lançou lá um Alex Steevon. Eu falei, quem é, velho? Quem é que está falando? Então vamos mudar de assunto, de modalidade de esporte, porque já que o esporte aí, o galo não está dando muita alegria, vamos lá para o UFC. O UFC. Vamos lá, vamos falar do UFC aqui. Até vou mudar de trilha. Bora, Roseli. É, o UFC 278 foi surpreendente. Na luta principal, Leon Edwards nocauteou o então, ou até então, campeão meio médio Camaru Usman, um dos melhores lutadores atualmente no UFC. Já nas lutas com brasileiros, Paulo Borrachinha venceu Rock World em uma luta sangrenta por decisão unânime, triplo 30 a 27. Depois da luta, o mineiro falou sobre a renovação com o Ultimate. Abre aspas. Tenho que confirmar, estou um pouco desligado disso, foquei só na luta e no treinamento com meus amigos, mas acho que é a última luta do contrato. Eu, sinceramente, não sei. Preciso sentar, pensar, ver o que tem na mesa e decidir qual o melhor caminho. O UFC é uma grande empresa. Sou muito grato, mas também tenho que ver o que é melhor para mim, fecha aspas. Se, por um lado, a torcida brasileira comemorou a vitória de Borrachinha, por outro, lamentou a derrota de José Aldo. Pois é, fiquei sabendo, é. O ex-campeão teve uma postura mais passiva durante a luta, se defendendo bem das quedas e dos golpes do oponente, mas não atacando o quanto era necessário. E perdeu por decisão unânime dos juízes após os três rounds. E agora se distanciou da disputa de cinturão da categoria do peso galo. Que triste. Pois é, é uma pena que o José Aldo não conseguiu ganhar. Mas, olha, o Borrachinha, gente, eu estava lendo hoje uma reportagem falando que esse Rock Hold, ele começou a usar como estratégia de ficar passando o sangue dele, que estava machucado, esfregando na cara do outro, para ver se conseguia tirar o foco dele, entendeu? Para ver se ele ficava com nojinho ali. E aí depois fizeram uma entrevista com o Borrachinha e mostraram as imagens. E ele mesmo falou assim, credo. Que horror. Mas não tirou o foco não, né? Ali na hora, com sangue quente, foi só porradaria. É, que nojinho o quê? Vem aqui, eu vou te mostrar. Vai bem sangrar mais. É isso mesmo. Então, parabéns para o Borrachinha. Agora, vamos ver se ele vai continuar no UFC, né? Ou se ele vai para outros caminhos aí, vamos ver. É isso aí. E vamos, então, esperar o José Aldo se treinar mais aí, ficar mais ofensivo, menos passivo. Pois é, o que será que aconteceu, né? Porque ele não tem muito esse desempenho. Geralmente, ele é bem agressivo quando ele entra, tal, para lutar. E agora ficou um pouquinho mais longe da disputa. Mas a gente sempre tem um pouquinho de esperança, né? É isso aí. Ainda mais no José Aldo. Isso mesmo. E agora, vamos falar sobre o handball pela primeira vez aqui no Onda Esporte. Mas é uma notícia meio triste, viu? O Clube Hércules, da cidade de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, viajou até a Suécia para disputar o campeonato mundial sub-15 do esporte. E foram campeões. Mas é a primeira vez que um time das Américas vence o torneio mundial. Legal. A vitória histórica poderia ser uma história maravilhosa de se contar. Porém, a realidade foi que os brasileiros sofreram diversos episódios de racismo e xenofobia enquanto estiveram no país europeu. Segundo a diretora do clube, Débora Suzuki, assim que chegaram, já aconteceu o primeiro episódio com alguns atletas de uma equipe alemã que questionaram, abre aspas, Como vocês chegaram aqui? Fecha aspas. Os brasileiros responderam, de avião. Então, os alemães falaram, abre aspas, e tem avião no Brasil? Pensei que chegariam de cipó. Fecha aspas. Outro rapaz alemão também teria impedido um atleta brasileiro de apenas 13 anos de tomar banho no alojamento. O campeonato é considerado o maior do handball de base, acontecendo desde 1970. E nessa edição de 2022, contou com a participação de mais de mil equipes de 30 países diferentes. Além dos episódios com os garotos alemães, os brasileiros também sofreram com franceses imitando macacos e suecos que durante o jogo entre Brasil e Suécia ficaram atrás do gol, fazendo gestos imitando macaco. O goleiro brasileiro Gabriel Ferreira, de 13 anos, que estava disputando sua primeira competição internacional, declarou, abre aspas, Até então, estava tudo bem. Estávamos ganhando o jogo. Um pessoal mais velho, do sub-16, estava atrás de mim, tentando tirar minha concentração. Até que um deles passou perto de mim, falando, Monkey, Monkey, e começou a imitar um macaco. Foi nessa hora. Pedi para parar o jogo e chamei meu técnico. Fomos atrás do técnico do garoto, mas não aconteceu nada. Ele foi embora. Continuamos o jogo e conseguimos ganhar. Mas joguei o restante da partida, chorando muito. Aquilo me entristeceu muito. Fecha aspas. O time Hércules de handball é um projeto social que conta com 95 alunos, de 6 até 18 anos. A origem do nome é devido a um time da Noruega, que doou uniformes para a equipe brasileira, que então herdou o nome dos noruegueses. Que chato. Pois é. Que lamentável. Para você ver como países de primeiro mundo não significam que eles saibam também se comportar nos lugares e nem que saibam respeitar as diferenças de outras pessoas. Você fazer isso com um menino de 13 anos, sabe? Mas a resposta dos brasileiros foi o mais bonito. Eles foram lá e foram campeões. Melhor do que essa resposta, meu filho, você pode chamar do que for. Engole aí, porque senão vai ser com a bola e tudo. É isso mesmo. Desnecessário isso aí, essa xenofobia, esse racismo. Mas a gente, infelizmente, sabe que existe, temos que continuar lutando para que isso acabe. E a gente também tem que parar de ficar lambendo gringo quando vem para o Brasil, entendeu? Ninguém faz questão de falar nossa língua. Quando a gente vai para fora também, ninguém faz questão de entender a gente. Então vamos fazer assim também, em vez de ficar, nossa, olha, é gringo, nossa, que legal, olha, nossa, vamos tratar bem. Não, meu filho, você vai ser tratado como todo mundo é mesmo, porque não dá não, viu? Muito feio. É isso aí. Declorável. Meu tempo estourou aqui, preciso fechar a edição de hoje do nosso Onda Esporte de volta amanhã, a partir do meio dia e meia aqui na programação. Um grande abraço, Roseli. E parabéns para os meninos do Handball. Obrigada, Gabriel. Abraço, Mari, abraço a todos que estiveram aqui com a gente e até amanhã. Muito obrigada, Gabs, pela companhia. Obrigada, Roseli. Obrigada a todos vocês. Um beijo. Valeu. Vem aí o André Pança comandando o Tamo Junto aqui na Onda Oeste. Grande abraço. A gente se fala amanhã, a partir das nove da manhã, aqui, ó, na sua Onda Oeste multiplataforma. E aí